Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um tutorial de maquilhagem, que é um vídeo que eu já me trazia assim há algum tempo e eu deixei-vos escolher qual era o look, a estética que queriam ver no vídeo de hoje. Eu deixei uma sondagem lá pelo Instagram, qual era a estética que vocês queriam ver. Ficou muito rinhito entre a clean girl make-up e aqui o look que ficou escolhido, que foi o old money make-up, eu depois posso fazer no outro vídeo uma clean girl make-up. Mas basicamente de inspiração, utilizei então aqui a imagem que eu tinha colocado pelo Instagram. Se vocês forem ao Pinterest e colocarem old money, vão ver assim por todo o lado esta modelo, que ela na realidade não é real, não é uma pessoa real, foi criada em AI, mas se vocês procurarem e tiverem muito por dentro da estética old money, esta modelo aparece assim praticamente tudo aquilo que são posts e inspirações de old money. Portanto, eu utilizei como referência. Contudo, há assim uma figura que é sem dúvida a cara do old money, que é a Sofia Richie. Portanto, também me inspirei muito na maquilhagem que ela faz e tive alguns tutoriais para criar então este look para vocês, que honestamente ficou bem melhor do que o que eu estava à espera, porque eu gosto de maquilhagens naturais, mas normalmente não tão naturais. Eu gosto de assim um bocadinho mais produtos de pó, etc. Mas vou ser sincera, eu fiquei muito surpreendida com este look e acho que vou utilizar muito, porque eu acho que é um look assim super versátil para o dia-a-dia, para reuniões e eventos importantes, eventos de noite, portanto, percebo perfeitamente porque é que este género de looks que vimos muitas vezes associados assim à estética old money. Portanto, eu espero muito que gostem e sem mais demoras, vamos lá começar. Vamos lá então começar esta maquilhagem inspirada na estética old money. E esta estética a nível de maquilhagem tem assim uma maquilhagem muito natural, glowy, com um toquezinho de bronzo, tons neutros, portanto, nada too much, mas com bastante simetria e assim com armas de tanto cuidado. Vou começar por utilizar primer, vou utilizar este aqui da NYX que é o Marshmallow, porque na realidade já vou utilizar tantos produtos glow a seguir que eu preciso aqui de uma base assim um bocadinho mais matte e que me ajude a que esta maquilhagem dure bastantes horas. Sim, porque na realidade old money é estar sempre impecável, portanto, primer é um must para fazer com que a maquilhagem fique impecável o dia todo. Por acaso é algo que eu não utilizo muito no meu dia-a-dia, primer, mas sempre que tem assim um evento, mais horas ou alguma coisa especial durante o dia ou durante a noite, eu acabo por utilizar primer. Antes de passar para a base, nestas maquilhagens desta modelo AI, claramente que é a cara do old money, basicamente a pele está perfeita, miculada, e, portanto, eu vou ter que fazer aqui um bocadinho de correção de olheiras antes de passar para a base, para que eu não tiver olheiras tão marcáveis, obviamente não é necessário, portanto, eu vou utilizar este corretor aqui da REM Beauty, que ele tem uma boa cobertura e funciona muito bem por baixo da base, e bem assim com uma espátulazinha, portanto, só colocar aqui nesta zona mais escura das olheiras. Na realidade, no final da maquilhagem, este passo nem sequer se vai perceber, mas vai fazer toda a diferença. E agora, sim, vamos passar para a base, e eu tenho aqui duas que eu acho que são muito estética old money, esta é a Giorgio Armani Lumia Silk Foundation, e esta aqui é a Urban Decay Stay Naked, e aquilo que elas têm em comum é que são bases com boa cobertura, deixam a pele assim com ar perfeito, mas ao mesmo tempo são altamente naturais, portanto, não se nota muito que a pessoa está a utilizar base, eu acho que isso é muito, assim, característico da Estética Old Money, que é, sou linda naturalmente, e portanto, eu vou optar hoje, acho que, por esta aqui da Urban Decay, que eu acho que ela tem um pouquinho mais de cobertura do que esta aqui da Giorgio Armani, se calhar no verão optaria mais por esta, mas eu hoje vou utilizar, então, esta aqui da Urban Decay. E, como estes looks aqui que eu estou a utilizar de inspiração, eles são, assim, com um look bem bronzeado, com um tonzinho na pele bem bronzeado, eu vou adicionar aqui algumas gotas deste serum, que é da Freshly Cosmetics, que ele é o Sunrise Radius Browsing Serum. Basicamente, umas gotinhas deste serum tornam, podem ser utilizadas diretamente até na pele, mas, basicamente, tornam a base, assim, um bocadinho mais bronzeada, com mais glow, portanto, é isso que eu quero. Tanto dá para misturar com a base, como dá para utilizar por baixo na pele, mas eu gosto mais do efeito quando misturo com a base ou com o bebê, portanto, é isso que eu vou fazer aqui hoje. E, estão a ver, eu meto aqui a base, uma, duas gotinhas e está. Uma das principais, assim, musas e referências desta estética Old Money é, sem dúvida, a Sofia Richie. E ela utiliza muito produtos em creme e dá, assim, um efeito super pele bonita, naturalmente. Então, basicamente, eu vou fazer essa mesma vibe para produtos em creme e líquidos. Portanto, vou utilizar este bronzer aqui da Charlotte Tilbury, que é o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer, que ele tem uma textura em creme e, portanto, fica, efetivamente, muito natural na pele. E depois vou utilizar da Charlotte Tilbury, os Beauty Wands, que é para finalizar também a pele, assim, com um toquezinho mais glow, um bocadinho de blush, um bocadinho de iluminador. Então, vamos criar aqui todo um glow super natural nesta pele. E eu tenho utilizado muito este bronzer no meu dia-a-dia porque ele dá mesmo aquele efeito de pele saudável. E fica tão, mas de tom natural. Portanto, eu tenho adorado este produto. Mesmo o tom, ele é muito perfeito. Fica muito bem no meu tom de pele, então... É, assim, um dos meus queridinhos do momento. E nesta maquilhagem estética old money, nada é demasiado marcado. Portanto, vou esfumar sempre muito bem tudo o que seja bronzers, blush, etc. E bronzer está... Agora, vou colocar só aqui um pouquinho deste one de contorno. Só para dar aqui, assim, um bocado mais fórmula-rosto. Vou colocar aqui também um bocadinho. E vou fazer aqui também um bocadinho de contorno no nariz. Portanto, vou colocar aqui um pouquinho. E agora vamos, então, para o blush e para o iluminador. E pronto, já temos, assim, uma pele super bronzy e glowy. Portanto, agora vamos passar para tudo aquilo que são produtos em pó. Para matificar todos estes produtos, eu vou, então, utilizar um pó. Vou utilizar este aqui da Givenchy, que é o Prismo Libre. Este pó aqui é muito fininho. E ele, mesmo assim, deixa transparecer algum brilho da pele. Que é isso que eu pretendo, não é? Porque estive aqui a fazer todo um trabalho de bronzy, glowy skin. Porque eu não quero que desapareça com um pó super matte. Portanto, vou utilizar este que é muito fininho e detetável. E ele ajuda a matificar as zonas que eu quero. Mas não é pesado o suficiente para tapar todo este blu que acabámos de criar. E eu vou utilizar, assim, um pincel mais denso para as zonas onde eu quero matificar mais. E um pincelzinho, assim, mais despejo só para as zonas onde eu quero assentar a maquilhagem. Agora, estou a sentir falta dar aqui um bocadinho mais de intensidade ao blush e ao iluminador. Portanto, aqui o que eu vou fazer é utilizar um blush e um iluminador muito parecidos aos que eu utilizei em creme por baixo. E que tenham, obviamente, algum brilho. Porque é isso que nós queremos. Então, como blush, vou utilizar este aqui da Aura by Helena Coelho. Que ele é, assim, perfeito para este look. Porque ele é, assim, um rosa suave com brilho. Então, acho que vai ficar muito bem. E vou só utilizar um bocadinho deste iluminador aqui da Dior. Que ele é o Dior Backstage Glow Face Palette. E vou utilizar aqui uma mostrinha destes dois. Mas eu vou utilizar mesmo muito pouco produto. Só mesmo assim, literalmente, uma passagem. Porque eu não quero perder aqui aquilo que nós fizemos com os produtos em creme em baixo. Só mesmo para garantir que ao longo do dia continua a notar-se o blush e o iluminador. Agora, eu vou fixar já as minhas sobrancelhas. E depois passo para os olhos para deixá-las assim a secar. Que eu tenho feito isso ultimamente e gosto muito. E, portanto, todos estes nossos looks de inspiração têm, assim, umas sobrancelhas plumosas, arqueadas, perfeitas. Portanto, eu vou fixar as minhas primeiro e depois vou, então, preenchê-las. E estou a utilizar este produtinho aqui da NYX. Que é o The Brow Look. É incrível. É o que eu tenho utilizado, literalmente, todos os dias no meu dia-a-dia. E em todos estes looks aqui de olhos, temos tons neutros simples. Nada de boa. Portanto, eu vou utilizar esta paletinha aqui da Natasha Denona. Que tem, assim, tons castanhos neutros. E vou fazer, assim, um esfermato de castanhos simples. Portanto, vou começar por utilizar um pincel de esfermar largo e utilizar, assim, este tom, assim, de terracota meio alaranjado. Para esfermar aqui no côncavo. E eu vou puxar, assim, um bocadinho para cima. Estão a ver aqui para fora. Porque isto, basicamente, ajuda a dar este efeito de olhar levantado e marcado. E agora venho com este tom aqui da paleta. Que, basicamente, é igual ao tom que eu acabei de utilizar, mas tem, assim, um pouco de brilho. E, então, vou utilizar este tom na pálpebra móvel. Mas de uma forma bem leve, porque eu quero que fique natural. E agora vou só utilizar este tom aqui mais clarinho. Que é, assim, um champanhe. E vou iluminar aqui no cantinho interno só. Um pouquinho e por baixo da sobrancelha. E agora vou utilizar aqui um lápis castanho. Não vou utilizar o preto, porque lá está. Não é muito old money, porque o castanho fica bem mais natural do que o preto. Então vou utilizar aqui um pouquinho do lápis castanho. Só para marcar aqui junto da linha das pestanas. E é só mesmo mais para dar volume. E dar aquele efeito de pestanas volumosas do que propriamente para criar aqui um eyeliner muito marcado. E até vou esfumar mesmo aqui um bocadinho, porque lá está. Eu não quero que fique marcada. E antes de finalizar as sobrancelhas, vou aproveitar e vou finalizar os olhos. E vou utilizar esta máscara, que é a L'Oreal Panorama. Que ela dá, assim, um mega alongamento nas pestanas. E deixa-as super separadinhas. Portanto, fica assim mesmo uma vibe, pestana perfeita, natural. Eu tenho gostado muito de utilizar esta máscara. Por isso é que eu vou utilizar também hoje. E eu até vou fazer aqui um bocadinho de zoom para vocês verem a diferença. Eu aqui estou só com esta máscara de pestanas. E aqui sem. Vejam a diferença que esta máscara faz, a sério. Isto é só uma camada, porque eu não gosto de fazer muitas camadas nas máscaras de pestanas. Mas depois sinto imenso desconforto ao longo da utilização. Portanto, só assim com uma camada vejam esta diferença. E agora vou colocar também aqui deste lado. Não é? Obviamente. E vejam esta diferença. É mesmo incrível. Eu gosto mesmo muito desta máscara de pestanas. E agora vou então, como eu tinha dito, preencher as minhas sobrancelhas. Mas vou utilizar a sombrinha que eu utilizo sempre, que é deste kit aqui da L'Oreal, que é o Brow Artist Genius Kit. Eu amo este kit porque o subtom é assim perfeito para as minhas sobrancelhas. Então, vamos então, vai? Vamos então aqui preencher estas sobrancelhas e dar-lhes assim uma forma mais perfeitinha, mais old money. Porque old money é sobre isso, gente. É sobre ter nascido perfect. E agora, por último, vamos então passar para os lábios. E assim, nunca na vida que eu vou chegar a isto, porque estes lábios são super glumosos. Então, aquilo que eu vou fazer é, vou fazer assim um overlining e criar, lá está, esta cintria que esta modelo que nós estamos a utilizar como referência tem. Vou então utilizar este lip liner que eu tenho utilizado literalmente todos os dias, que é da Make Up For Ever, o Whatever Walnut. Que ele é assim, um tom de nude perfeito, porque ele é um pouquinho mais escuro que o meu tom de lábios, mas ainda assim, cria assim aquele efeito de sombra. Depois vou utilizar só um pouquinho deste batom da NYX, que é o NYX Lingerie Push Up. Que ele é um batom assim, em lápis. E ele faz assim um efeito de lábios volumosos, portanto, vai aqui também ajudar a obter este look final. E depois, obviamente, tinha que ter gloss, porque todos estes looks old money têm gloss. Portanto, vou utilizar este aqui da Fenty Beauty, que é o Fenty Glow Gloss Bomb. Que é assim este tom de nudezinho perfeito, portanto, vou então fazer estes lábios old money vibes. E vejam só a diferença, que só o lip liner, um pouquinho de fora, aqui no centro, faz mesmo um truque. Por acaso, eu costumo utilizar muito no dia-a-dia. Look maquilhagem completo. Vou só finalizar com um pouco de setting spray. Vou utilizar este aqui da Artecook, que é o 3-in-1 Makeup Fixing Spray, para fixar esta maquilhagem, que eu acho que ficou linda. Gosto muito, acho que vou utilizar mais vezes. Portanto, eu quero que ela dure assim o dia todo. E este é então o nosso look final, a nossa maquilhagem final da estética old money. Digam lá em baixo nos comentários o que é que acharam. E digam-me também se gostavam então de ver um look metatorial de Clean Girl Makeup, que eu sei que vocês também votaram muito e gostam muito. Portanto, digam-me se querem que eu faça também este look. E portanto, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo no baixo comentário. Só se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!